Estrutura Nacional Partido Democrático, Foposeba Estrutura Movimento Juventude Nacionalista Mauberra Democrático, Iesuco Eukisi, Posto Administrativo Loutem. Atividade tomada de posse para membro Movimento Juventude Mauberra Nacionalista Democrático, NEM, Alá Iesuco Eukisi, Posto Administrativo Loutem, Município Loutem, Sábado Semanacoto. O objetivo tomada de posse para membro Movimento NEM, ato reforça a força política Partido Democrático, NEM, e a base onde foi vitória para Partido Democrático e a eleição TINANRIUNRUA RUANULU RECINRUA, no TINANRIUNRUA RUANULU RECINTOLU. Presidente Movimento Juventude Mauberra Nacionalista Democrático, Leo da Costa Oliveira Hateten, Movimento NEM, ato reforça a força política Partido Democrático, O objetivo tomada de posse para a eleição presidencial TINANRIUNRUA RUANULU RECINRUA, no parlamentar TINANRIUNRUA RUANULU RECINTOLU. NUNE, BELEHETAN VITORIA, O DILORI DESENVOLUMENTO BAT TIMOR-LESTE. O DILORI DESENVOLU RUANULU 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 O convite é que se enheceu as ações que se tornam de mim, que se tornam com o comselheiro Ramutu Coitá e o Emílio do Exce. O movimento de frente é que se torna a todos. O movimento não vai ser elevado, mas não é sindicato que não acontece, o movimento não vai ser elevado, e não vai ser elevado. O movimento não vai ser elevado, não vai ser elevado, não vai ser elevado, não vai estar em normas do município. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL